Aplausos Estou na verdade Por causa de você Virei diete Por causa de você Todo mundo está de banda Por causa de você Estou na baranda Por causa de você Que leia, que leia Quem era eu, pra mim hoje sou Tô capturado, vou certificado Sou bem crescido de Salvador Que leia, que leia Quem era eu, pra mim hoje sou Tô capturado, vou certificado Sou bem crescido de Salvador Agô, pambalá, lago, pambalá Agô, pambalá, lago, pambalá Agô, pambalá, lago, pambalá Agô, pambalá, lago Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Parabéns, parabéns pro Axé Parabéns pra você Que compra o nosso CD e DVD Me acompanha na TV Parabéns, parabéns pro Axé Parabéns pra você Que compra o nosso CD e DVD Me acompanha na TV Chuchu 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 Sou bem nascido de Salvador E lê a irei Que ela é pra quem hoje sou Tô gratulado, santificado Sou bem nascido de Salvador Parabéns, parabéns pro Axé Parabéns pra você Ligo pro nosso CD e DVD Me acompanha na TV Parabéns, parabéns pro Axé Parabéns pra você Ligo pro nosso CD e DVD Me acompanha na TV Chuchu 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 Minha gente Chuchu 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 Obrigado.